O menino com um cajá e uma funda Deixa todos se fazendo uma pergunta O que ele vai fazer? Um profeta no arraial ameaçado Por profetas de bal que diziam Deus não vai lhe responder Uma mulher solitária e deprimida Que desenganada pela medicina Romper os seus próprios limites E põe-se lá dentro daquela prisão Humilhados ou viam da população E agora crentes, aonde está o teu Deus? É difícil entender, mas há uma explicação Deus permite que tua prova tome grande proporção Para que todas as lentes estejam focalizadas E filmando você Eis apenas um Davi, um Elias do Carmelo Uma mulher destinada ao fracasso e à miséria Olha longe pra você, nesse cárcere interior Mas não sabem o que te espera Tem vitória a caminho Tem vitória a caminho Vejo o gigante no chão Tem vitória a caminho Pau vai virar carpão Tem vitória a caminho É só tocar nas vestes dele Para receber a cura Tem vitória a caminho Antilope em meio a dor Tem vitória a caminho Jesus já determinou Tem vitória a caminho As prisões vão se abrindo Sua prova acabou Tem vitória a caminho Tem vitória a procura do seu endereço Deus vai te surpreender Quando menos você perceber Na sua volta pra casa Você vai se encontrar com o seu milagre Deus já decidiu que vai te abençoar E é hoje É hoje É hoje Tem vitória a caminho Vejo o gigante no chão Tem vitória a caminho Pau vai virar carpão Tem vitória a caminho É só tocar nas vestes dele Para receber a cura Tem vitória a caminho Cante louco Cante louco em meio a dor Tem vitória a caminho Jesus já determinou Tem vitória a caminho As prisões vão se abrindo Sua prova acabou Tem vitória a caminho 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 Tem vitória a caminho